Música Oi gente, tudo bom? Bom, como vocês sabem, eu além de maquiadora, também sou micro pigmentadora Já fiz a micro da Evelyn, vou mostrar aqui pra vocês Já fiz a micro da Tassi, a gente não gravou vídeo da Tassi L Mas tem fotos lá no Instagram dela E trabalho com micro pigmentação aqui em Campo Grande Atendo várias regiões do Brasil e tudo mais Sempre posto minha agenda lá no Instagram E hoje, depois de muito tempo, todo mundo sempre me pede Eu vim mostrar pra vocês, antes, durante, depois De uma micro pigmentação com a técnica fio a fio realista Que é aquela técnica que a gente desenha fiozinho por fiozinho Fica super, super natural, gente Pra quem também sempre pergunta de quanto tempo dura Tudo depende da pele Então vai de 8 meses até 2 anos, vamos supor assim Porque ela vai clareando, então vai depender da pele E do gosto da pessoa Vamos supor que ela esteja bem clarinha A pessoa tá gostando Ela não precisa fazer uma nova Ou clareou um pouquinho, a pessoa já se incomodou Daí ela com um ano, ela já pode fazer uma nova, entendeu? Então tudo depende da pele E do gosto de cada uma Então é isso, gente Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E se vocês tiverem mais dúvidas Eu pretendo vir fazer um vídeo só pra tirar dúvidas E explicar certinho pra vocês mais sobre Essa micro pigmentação que tá bombando E todo mundo tá fazendo desde novinha até mais velha Antigamente era só mais senhoras que faziam Porque era uma maquiagem definitiva, né? Hoje não é mais maquiagem definitiva É bem diferente, tá? Não é... É parecido com uma tatuagem Mas não é Nem tatuagem, nem maquiagem definitiva Porque ela fica mais superficial na pele, tá, gente? A definitiva tatuagem, ela penetra bem profundo Então chega de blá 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 e vamos lá fazer essa micro Eu vou mostrar pra vocês a sobrancelha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto